Hoje, se alguém chegasse e falasse, Lucas, eu quero comprar a tua parte do Auto Super, eu quero comprar a tua parte da sociedade do Auto Super, ou se alguém chegasse e falasse, eu quero comprar o Auto Super inteiro, você tem esses números na cabeça? Por quanto você venderia a sua parte ou o Auto Super inteiro? Não, eu não tenho esses números na cabeça, porque eu teria que fazer um valuation do negócio como um todo, e é muito difícil, é muito abstrato fazer uma avaliação de quanto vale esse negócio ainda, em um segmento tão novo, por mais que a gente tenha toda a parte de contabilidade, a gente tenha fluxo projetado, uma série de coisas, é muito difícil. Dá para fazer, mas é muito difícil. A resposta seria não, não, eu já tive a oportunidade de fazer isso, já rolou uma oportunidade de fazer isso, mas rolou uma oportunidade de fazer isso para que a gente fosse mantido dentro do Auto Super, então compraria o Auto Super. Como funcionário, teoricamente. Como funcionário, só que ao mesmo tempo, a gente deixaria de ser Auto Super. Entendi. Teria o tamanho do Auto Super, mas a gente deixaria de ser Auto Super porque teriam outras ideias, ia para um outro negócio. Que a gente poderia tirar muito proveito em relação a alguns conteúdos legais, tinha, mas a gente nunca ia ter uma palavra final, cara. A gente nunca ia poder falar, velho, nunca adianta. A gente vai querer fazer três turbos aqui nesse carro que tem um cilindro e acabou. Entendi. Não daria. Então, já teve. Então, assim, não, não, eu não deixo a Auto Super é a minha prioridade, já tive outras oportunidades de, cara, me desvincular. Não, cara. Não, é o meu objetivo, é o meu desafio. Eu tenho orgulho do que foi construído ali e eu sei que vai ser melhor. Tenho certeza que vai ser melhor. É, eu pergunto isso porque a gente está vendo, tipo, por exemplo, a Magazine Luiza comprou o Canaltech, agora comprou o Kabum. Tipo, eu acho que a tendência é isso começar a acontecer com mais frequência. Por exemplo, a gente está vendo até o próprio Primo Rico lá, botando vários influenciadores debaixo dele, construindo um valuation gigantesco, um equity gigantesco, provavelmente para vender para o grupo XP, que hoje ele já é sócio. Então, a gente está vendo esse movimento e é provável que daqui para frente isso comece, não o canal VHD, porque nenhuma marca de helicóptero vai chegar e falar, ah, eu quero comprar porque, enfim, é um segmento. Mas por que você se prende tanto em helicóptero, velho? Isso é muito mais do que isso, pô. Então, mas é por isso que eu estou me desvinculando, entendeu? É um bagulho que eu gosto, tenho paixão, mas não, enfim, eu estou dizendo, eu estou só fazendo uma, como é que eu posso dizer, uma analogia aqui para a galera ficar atenta. Boa. Mas, por exemplo, carro, pô, poderia muito bem chegar, sei lá, uma marca que quer implementar, por exemplo, pega a própria Magazine Luiza, se ela quiser colocar uma parte toda de e-commerce de carro, ela poderia chegar e falar, eu quero comprar, entendeu? E aí, mesmo assim, você não venderia. Depende das cláusulas, cara, tem todas as sublinhas ali, né, cara? Tá bom, ok, cara, você vai vir comprar a gente, fechou, qual que é o valor, tá? Qual é o seu investimento? Cara, eu vou poder ainda opinar aqui, eu vou ser parte de um conselho aqui, então tá bom, eu vou, continuaremos tendo a cara da Autosuper, quer profissionalizar algumas coisas? Ótimo, obrigado, pode vir, não precisa pagar nada, me ajuda. Mas, se ela começar a mudar muito a cara do negócio da Autosuper, cara, se, pô, do nada, a gente tem que seguir um padrão ali que não é o nosso, eu já não acho que seja legal. Entendi. Porque eu perco o que eu tenho de mais valor, que é a minha conexão com a galera, meu. Sim, sim, mas eu acho que até porque a marca seria meio burra de fazer isso, porque ela ia tirar toda a identidade que você já criou. Exato. E, tipo, a gente vê algumas vezes, não sei se você já deve ter oportunidade de ter tido isso, tipo, chega uma marca, aí o cara fala, não, eu quero assim, assim, assado, eu quero com essa linguagem, cara, então você não tá querendo me contratar, você tá querendo contratar qualquer pessoa, então, você tá só querendo usar meu rosto. Cara, pega um artista que é muito melhor, que ele vai conseguir ler um texto e fazer em 30 segundos do que eu, que sou um neandertal, pra pegar um texto, cara, vê duas linhas, eu falo, nossa, velho, duas linhas, mano. Vai decorar, é, dá pra gente ver, pra abrir o podcast aqui, eu gaguejei quatro vezes. Não, velho, sério, velho, a gente tem que fazer, né? Ajuda, a gente tem que fazer as ações comerciais. Mas, cara, quando é pra ler um roteiro, assim, cara, e o cara é, meu, aquele escritório de marketing, manda um parágrafo desse tamanho, ferrou, velho. Pra mim, aquilo lá é assim. É, é, porque assim, me chama muita atenção, né? Todo mundo que vem aqui, eu pergunto isso, basicamente. Todo mundo que vem aqui, eu pergunto, porque como eu tenho essa pegada mais de empreendedorismo e eu gosto, eu gosto de negócio, por exemplo, eu admiro pra cara que nem eu. Eu já vi muita gente do meu convívio falando, pô, nada a ver, mas você vai lá, vai lá, lamber as bolas dos caras, nada a ver, o programa deles é uma bosta. Você fala, mano, mas eu admiro os caras porque, assim, pô, legal, tá bom, vamos partir do pressuposto que os caras estão falando que seja verdade, tá? Quantas pessoas você conhece que tem um canal de YouTube, tem uma garagem deles, o cara tem um puta mão de carro, um monte de coisa. Vé, no mínimo, você tem que, você pode não gostar, é a opinião tua, mas no mínimo, você tem que respeitar os caras pelo que eles fizeram. Olha o tamanho do bagulho que os caras fizeram, né? E, enfim, já tive até algumas discussões, e me chamam de lambibola, me chamam de um monte de coisa, mas a verdade, velho, é que eu sou um cara que eu amo ver os negócios sendo criados, eu gosto de ver essa geração de riqueza. Eu também. Eu acho muito da hora isso, e eu admiro pra caramba quem consegue fazer, ainda mais em nichos muito, vamos dizer, novos, como a gente está falando, de influenciador, porra, até 4, 5 anos atrás não tinha influenciador. Sim. E, por exemplo, eu estava vendo até um, ouvindo um podcast da Malu Perini, do Bruno Perini, que eles entrevistaram uma mina chamada Natalia Voz, Nath Voz. Mano, a mina vendeu a empresa de roupa dela por 200 milhões, velho. Porra. 200 milhas, tudo bem, fatura, bota dinheiro no bolso, pô, legal. Mas, mano, 200 milhas, velho, quando você imaginar, por exemplo, eu não tenho perspectiva de uma gente chegar pra mim e falar, eu quero comprar tua empresa por 200 pau. Sim. Eu vou comprar teu podcast por 200 pau. Sim. Fala, caralho, velho. Aí fica difícil também você catar e falar não, né? Não, faço, mas, de novo, o que eu tenho nas entrelinhas? Eu não vou poder fazer nada relacionado a carro? Ferrou. Aí eu vou ser um frustrado, de novo, que eu vou ter dinheiro, mas não vou poder fazer o que eu amo, tá ligado? Não vou poder mostrar e dividir o que eu amo. Mas, meu, se beleza, posso vender aqui, posso construir uma outra coisa, fechado, irada. É uma nova oportunidade que eu tenho de construir um negócio melhor. Então, teoricamente, tudo vai depender um pouco do preço e da condição que for, entendi. Exato. Velho, tudo tem um preço, né, meu? A gente tem que... Velho, eu não sei realista, bicho. Não adianta. É, até o... Mas, enfim, tudo tem um preço, velho, não adianta. Não adianta. É, velho.